E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre freio a disco Então tem muita gente que me pergunta sobre o freio a disco mecânico, freio a disco hidráulico, o que muda de um para o outro Então eu vim trazer nesse vídeo de hoje justamente a diferença entre o freio a disco mecânico e o freio a disco hidráulico Então vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, a questão é a seguinte Até num vídeo atrás de uma bike e tal, eu falei que o freio a disco mecânico dava mais manutenção do que o hidráulico E o pessoal até de certa forma discordou de mim, falou que é mais barata e tal E em momento nenhum eu levei em consideração valor, eu falei que dá mais manutenção do que o freio a disco hidráulico E realmente, então vamos lá para as principais diferenças do freio a disco mecânico hidráulico Então fisicamente, fisicamente a diferença entre um e o outro é simples Esse daqui, ele é acionado via óleo, né? Então a Shimano, esse é um freio Shimano, ele é usado óleo mineral Então aqui ele tem um pistão, nessa região aqui ele tem um pistão E aqui, onde aciona, ele tem dois pistões, um de cada lado, que é o que fazem fechar a pastilha, né? Então ele não tem cabo, aqui é uma mangueira, ele é óleo Então essa fisicamente, olhando para o freio, essa é a diferença Enquanto o freio mecânico, né? Então enquanto o freio mecânico, ele é acionado via cabo Então vem um cabinho aqui e faz o acionamento dele Fazendo com que ele trabalhe as pinças dentro Detalhe, não as pinças, a pinça Então vocês vão reparar que um lado dele fica fixo E o outro lado é o lado que faz o trabalho aqui no freio Então o lado fixo e o outro lado faz o trabalho Ebert, e agora, qual que é a diferença usual do freio? Então assim, tem muita gente que fala Herbert, o freio a disco, o hidráulico freia mais do que o disco mecânico Isso eu desconsidero, eu não tenho isso por verdade Por quê? Se você juntar com força, os dois freios vão travar a roda Então pegar com toda força e travar o seu freio Tanto o hidráulico quanto o mecânico vai fazer o travamento da roda A diferença entre eles é a modulagem Então até recentemente me perguntaram no canal Herbert, o que você prefere? Um freio a disco mecânico de qualidade ou um freio a disco hidráulico mais simples? Falei, depende o uso Então por que depende o uso? Se for no asfalto, o freio a disco mecânico vai suprir muito de boa Já se pegar um trecho com mais pedras soltas, barro O mecânico não vai ser tão interessante Por quê? Por questão dessa modulagem Eu costumo comparar eles com balança Então vamos pegar duas balanças As duas balanças pesam de 0 a 100 kg Ou seja, equivalente ao freio Deixa a roda solta ou trava a roda Só que uma balança ela pesa de 1 em 1 grama Enquanto a outra balança pesa de 1 em 1 kg Então o freio mecânico Você não tem aquela precisão que teria o hidráulico Então o hidráulico é a balança que pesa de 1 em 1 grama Enquanto o mecânico é a balança que pesa de 1 em 1 kg Então ao momento que você efetua a frenagem O hidráulico você consegue ter essa precisão da frenagem Onde você necessita isso? Então vamos lá, vamos simular uma situação Estou descendo uma estrada de chão com muita pedra solta, pedrisco Preciso fazer uma frenagem na bicicleta Mas não o suficiente para travar a roda Por quê? Se travar a roda eu vou cair E eu preciso realmente reduzir a velocidade drasticamente Só que eu não quero que trave a roda Como eu falei, se travar a roda em cima das pedras soltas Eu vou tomar um capote O mecânico é muito mais difícil de você acertar essa modulagem Necessária nesse lugar específico Enquanto o hidráulico você consegue acertar essa modulagem muito melhor Por quê? Devido ao fato dele ser hidráulico Você consegue mais sensibilidade na frenagem E o outro ponto é que como eu falei para vocês O hidráulico ele fecha as duas pinças Então ele prende dos dois lados Enquanto o mecânico ele empurra um lado do disco Até encostar na pinça do outro lado Isso faz com que dê uma diferença na frenagem Por quê? Então o disco ele não é uniforme Vocês podem ver que alguns pontos ele tem esse metal Que é o que liga ao centro E alguns pontos ele é vazado Então como o freio mecânico está empurrando esse disco para o lado Na hora que ele chega nesses pontos Nesses pontos que ele tem uma maior resistência De certa forma, por pouco que seja Ele vai dar uma segurada a mais Porque ele vai tentar voltar para o ponto que ele estava Então essa é uma das primeiras diferenças Do freio mecânico para o freio a disco hidráulico Frenagem, os dois são muito bons Claro, um freio a disco de qualidade Por exemplo, esse é um Shimano Só que ele tem essa diferença E a outra diferença que eu falei Que o pessoal acabou até levando Ah não, tal Foi a diferença da manutenção A manutenção do freio mecânico É mais frequente que a do freio hidráulico Por que? O freio hidráulico ele é selado Então automaticamente Muito difícil você ter que fazer sangria Segundo o fabricante Você tem que sangrar o freio toda vez Que você vai trocar pastilhas Eu tenho um freio numa bicicleta minha Que já está com 3 anos de uso Eu nunca fiz a sangria Realmente, agora está na hora de fazer a sangria Perante o meu ver Então esse é um dos pontos do hidráulico A sangria é muito difícil de você precisar fazer ela Realmente E a questão aqui das pastilhas Como ele é um sistema hidráulico Ele funciona igual do carro Conforme vai gastando as pastilhas O freio vai ficando mais próximo Então o freio vai se aproximando As pastilhas vão se aproximando Que o próprio freio faz essa correção Enquanto o sistema mecânico não Sempre que você efetua uma frenagem Sempre que você efetua uma frenagem Então lá, efetuei a frenagem Soltei o freio Ele vai voltar para o mesmo lugar Isso, quando a pastilha está nova Regulada Vai funcionar certo Só que a partir do momento Que a pastilha começar Perder essa espessura O freio vai ficando cada vez mais baixo Até o momento que você Gruda o freio E ele não freia A bicicleta continua Porque gastou o suficiente a pastilha Para o freio não funcionar Para aquele Tanto que o cabo puxa Não funcionar Então o que que daí tem que fazer Se vocês repararem Aqui ele tem um parafuso Que ele empurra Essa pastilha Que fica parada Mais próximo da outra Então vai lá Ajusta-se esse parafuso Para o freio voltar a funcionar Mas claro Tem que ajustar esse parafuso Soltar os dois Centralizar Então é um serviço Que é um pouquinho mais difícil Para quem não deu noção básica De mecânica Acaba tendo que levar Numa oficina Então entre o freio novo E o freio na hora De trocar as pastilhas Você tem que fazer em média Umas três regulagens Vai depender de marca para marca Mas em média Umas três regulagens E enquanto o hidráulico Você simplesmente troca a pastilha E joga Roda com o freio E não precisa fazer nada Então essa é a questão Que eu falei Que o mecânico Ele gera mais manutenção Do que o hidráulico Falando em relação ao freio Já aproveitando Que a gente está falando Sobre freio Me perguntaram aí no canal Embaixo Sobre um Passou alguma coisa No freio E ficou gritando Então assim Qualquer produto Com óleo Qualquer produto Que gere gordura E óleo E passe no freio Realmente O freio começa a gritar A solução Herbert Passa isso Passa aquilo Pessoal já tentei de tudo E muito difícil funcionar Não sei que tenha pegado Muito pouco óleo Pouca coisa Mas na 99% dos casos Solução Trocar pastilhas de freio Tirar as pastilhas Lavar todo o sistema Lava com detergente E tal Desengraxa bem o sistema Ou tem também Algumas empresas estão fazendo Alguns desengraxantes De qualidade Que você usa na relação Também usa ali Na parte dos freios Principalmente no disco Lava o disco Troca as pastilhas Para voltar a funcionar Porque Tem muita gente Que manda passar barro Um monte de coisa E às vezes você até Acaba piorando O seu sistema de freio Então é isso aí pessoal Essas foram as diferenças Se eu esqueci de alguma Deixa aí nos comentários Valeu por assistir O nosso canal Não se esqueça De se inscrever Deixar o like no vídeo Valeu Falou E até mais